Então chegou a hora de ir para Machu Picchu. Chegamos em Poroi, vamos embarcar para Águas Calientes, porque aqui está frio demais. Dá para a gente ver o céu azul, ver montanha, dá para ver tudo. É lindo. Olha que bonito, né? É demais. É um passeio de tanto, hein? E perdível. Bem-vindos a Machu Picchu. Gente, que é um gászinho bonitinho, né? Muito lindo. Estamos no busão, hein? E está balançando muito. Estamos no balanço do busão. Ali, onde está aquela bandeirinha do Peru, é simplesmente a entrada de Machu Picchu. E detalhe, daqui a gente consegue ver o Aina Picchu. Mas o que a gente quer? Com certeza é um dos hotéis mais legais que a gente já ficou e que vai ficar na vida, né? E você vai acordar já em Machu Picchu. Olha que privilégio. Que coisa mais linda, gente. Uma das sete maravilhas do mundo moderno. Que coisa menos foda. Diante da grandeza, né? De todas as montanhas. Esse povo que foi tão místico, tão envolvido com as forças da natureza. A gente percebe o tanto que a gente é pequena. Olha a escadinha. Tem que descer para sair. Que medo. O integral aqui não falta não. Não tem muito o que falar, o que explicar. É mais sentir mesmo. É um dos lugares mais bonitos que a gente já pôde ver. Que a gente já pôde viver. Não existe, né? Nada igual no mundo. É surreal, gente. É imperdível. É um lugar que você tem que viver pelo menos uma vez na vida. E aí a gente queria dividir isso com vocês. E desejando que vocês também possam viver isso. Mais rápido que vocês sonharem e imaginarem. Vai que vai. Vai embora. Vai embora. Ai, que lindo. E aí a gente vai. Episódio. E aí a gente vai.